A equipe do Terra Sul acompanhou os caminhos do leite na nossa região, desde a saída na propriedade rural até o processamento na indústria. Acompanhe a reportagem. É mais um dia de trabalho na propriedade do Seu Volmir, na zona rural de Capão do Leão. O início da cadeia do transporte do leite começa logo cedo com a ordenha de suas 400 vacas, que gera uma média de 5 mil litros de leite por dia. Após a coleta, a bebida é estocada em tanques e refrigerada a 4 graus. Um pouco mais tarde, chega o transportador com a missão de levar o leite o mais puro possível até a indústria. Mas antes de esvaziar os tanques, é realizada a primeira bateria de testes com leite cru. O próprio transportador é quem tira uma amostra para fazer na hora o teste do álcool, que verifica a acidez da bebida, e o teste de temperatura. O leite não pode estar com mais do que 7 graus. Se o leite não atender aos dois requisitos, o transportador recusa o produto. Se não houver irregularidade, o leite é despejado para o caminhão, que vai manter a temperatura constante até chegar à indústria. Transportador há mais de quatro meses, Clóvis realiza o trabalho diariamente. Ele entende a importância da sua função. Eu acho que é muito importante, até mesmo por causa que a gente sabe que leite é vida, vai tanto para as crianças como para toda a população. Então é fundamental que o leite tenha muita qualidade. Então isso aí é a importância que eu dou bastante também. A higiene, tanto da própria higiene que eu faço e do caminhão também a gente cuida bastante. Para o produtor, a qualidade do leite garante também melhor lucratividade no preço do litro da bebida. O controle da qualidade do leite para o produtor é muito rigoroso. Então não tem como a gente fazer uma fraude hoje em dia que é pego na indústria. E a gente ganha também pela qualidade do produto. Então você tem que manter uma qualidade sempre 100%. Clóvis vai embora da propriedade e realiza a mesma tarefa em outros dois locais. E antes de chegar à indústria, o caminhão é higienizado externamente. E logo na entrada da indústria, o veículo é pesado. E logo na entrada da indústria, o veículo é pesado. Após a chegada e a pesagem do caminhão aqui na cooperativa, é retirada mais uma amostra do leite e levada para o laboratório. No laboratório é realizada mais uma bateria de exames, divididas em três grupos. Inibidores, estabilizantes e reconstituintes. Num total de 12 testes. Esta etapa é conhecida popularmente como bateria antifraude. Então aqui é a primeira etapa onde a gente pode detectar algum parâmetro fora de padrão, de legislação ou até mesmo algum tipo de fraude. Com os testes, é possível saber se o leite está pronto para ser armazenado na indústria. Ainda é realizada mensalmente uma coleta para o teste de contagem de células somáticas, que tem relação direta com a saúde do rebanho. E a contagem bacteriana total, índice associado à higiene da ordenha e resfriamento do leite. Esta análise é feita pela Embrapa Clima Temperado, que é ligada à Rede Brasileira de Qualidade do Leite e possui certificação do Ministério da Agricultura. E o leite transportado por Clóvis? Foi aprovado nas análises. Após o descarregamento do líquido, o caminhão é lavado internamente e o transportador encerra mais um dia de trabalho. Mas antes de sair da indústria, o caminhão é pesado novamente. É na diferença entre o peso do veículo na entrada e na saída que se revela a quantidade total do leite transportado. A indústria registra essas informações para pagar o transporte e também o produtor. Para garantir que a logística do deslocamento da bebida não tenha problema, o trabalho realizado por Djalmo é fundamental. Ele coordena 70 pessoas diretamente ligadas ao transporte do leite em diversas localidades do Rio Grande do Sul. Essa mesma importância que a consulagem vem trabalhando, o seu associado, é a mesma importância que a gente trabalha com os transportadores, que são a segunda pessoa que vai pegar esse leite, vamos dizer, vai coletar o leite lá fora. Então esse pessoal, os transportadores, tem um papel fundamental para que esse leite chegue com qualidade. Mas o caminho do leite continua. Depois de aprovado pelo laboratório, ele é armazenado nestes silos. Depois a bebida é levada até a sala de tratamento térmico, considerado o coração da indústria. Depois vai para a sala de tratamento térmico, onde ele vai ser todo pasteurizado, vai ser padronizada a gordura, de acordo com a necessidade. Então no tratamento térmico, toda matéria-prima, obrigatoriamente, passa por aquele setor. É neste local que o leite se transforma em uma infinidade de derivados, como a nata, a manteiga, o leite tipo C, o longa-vida, entre outros produtos. E assim, os laticínios são encaminhados para o comércio, onde o consumidor adquire esta fonte de nutrientes para o organismo. E para que este importante produto chegue com a máxima qualidade para a população, o elo entre o produtor e a indústria tem que estar em total sintonia. Então o transportador, ele tem um papel fundamental no controle da qualidade do leite. E o leite, como matéria-prima de todos os lácteos que chegam na mesa do consumidor, ele tem que ter um controle bastante rígido de qualidade. Nenhum lácteo de qualidade chega na mesa do consumidor se a matéria-prima não tiver qualidade. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti